Chegou, dormiu e feitiou essa bota no morro Há um tempo atrás ela nem dava bola Agora eu trafico na boca, na cara ela joga Só porque eu sou menor do corre ela me sufoca Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Há um tempo atrás ela nem dava bola Agora eu trafico na boca, na cara ela joga Só porque eu sou menor do corre ela me sufoca Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quer me dar a bucetinha porque eu tô de pistola Quem tem boca vai a Roma E quem tem medo E quem tem medo DJ Uber porra E quem tem medo Aaaaaa